Olha aí pessoal, esse aqui é um vídeo onde eu vou mostrar como retirar, redescobrir o segredo e abrir esse cadeadozinho aqui da corrente Qualquer cadeado que tenha esse tipo de formato aqui, sem saber a senha, você abre sem saber a senha Eu estou fazendo esse vídeo porque recentemente roubaram minha bicicleta Roubaram minha bicicleta na rua, parei na rua, coloquei um cadeadozinho semelhante a esse E o indivíduo foi lá, sabia a técnica, abriu e levou minha bicicleta de 600 reais Levou a bicicleta com cadeado, além de levar a bicicleta, ainda serviu para ele o cadeado Porque agora ele sabe a senha da corrente com cadeado Então é assim, essas argolinhas aqui, quando você coloca o número certo O número certo tem uma fenda, tem uma portinha que fica, que exatamente não trava nesses dentes aqui Ele fica assim ó, então quando puxa vem, então a argolinha lá, a argolinha fica parada E você percebe que aquele número é o número certo, porque quando puxou não veio Não bateu na argolinha, no número errado e não veio Então se é o número certo, a argolinha fica lá E assim você vai descobrindo rapidinho, foi assim que roubaram a minha bicicleta Entendeu? Foi assim que roubaram a minha bicicleta Então quando for o número certo, o número certo não vai prender nesses dentes aqui ó São 1, 2, 3, 4 dentes Quando for o número certo, o número certo não vai prender nesse dente aqui Não prendendo, a argolinha não vai se mexer, vai passar direto Aí o segundo, aí você tenta A segunda argola não vai se mexer, aí é o número certo Aí você tenta todos os números da terceira Quando a argolinha não se mexer, é o número certo Aí tenta a quarta argolinha Quando não se mexer, saiu Conseguiu descobrir o segredo A forma de você descobrir o número certo O número que vai abrir o cadeado É você começar por essa argola aqui Você coloca o número, empurra pra frente e depois empurra pra trás Se o número não vier junto, não der essa folguinha aqui ó Essa folguinha aqui Se essa folga não aparecer, é porque você encontrou o número certo E aí, é porque o número vai tá Se for o número errado, o número errado vai bater contra a trava E vai puxar Agora se for o número certo, a trava vai passar direto E não vai mexer a argola Portanto, você vai tentando aqui ó O número 1, você puxa Você puxa, o número 1 vem junto ó A argola do número 1 vem junto Aí tem o número 2 Você coloca o número 2 Puxa E tá vindo junto ó Você puxa, empurra pra lá Empurra pra cá Depois empurra pra cá ó E tá vindo junto 3 3 3 Você empurra Você empurra pra cá Empurra pra esse lado E depois empurra pra cá ó Tá vindo junto Tá criando espaço aqui ó Tá criando espaço aqui no meio Aqui Então não é o número 3 4 4 Empurra pra lá Depois empurra pra cá ó Tá vindo junto Então não é o número 4 5 5 Puxa o número 5 ó Não tá vindo Então é o número 5 É o número 5 Aqui Número 1 Agora vamos pra segunda argola Empurra pra frente Pra poder ficar sem espaço E puxa de volta Puxa pra trás Abriu espaço Entre eles Ele veio junto ó Então não é o número 1 Número 2 Número 2 Puxa Ó O número 2 não veio Você puxa O número 2 ficou ó Só veio Só veio dessa Só veio dessa argola Dessa argolinha E essa em diante Aqui ficou parado Então o número é 5 2 É Vamos aqui começar com o número 1 Você puxa e ele vem ó Você puxa E o número 1 vem Tá vindo Então não é o número 2 Então é o número 1 Número 2 Você puxa E o número 2 Tá vindo 3 O número 3 Tá vindo Então não é o número 3 Número 4 Número 4 Você puxa E o número 4 não vem Então ó A senha até agora é 5 2 4 Agora você vai tentar O número 1 O número 1 tá vindo Então não é o número 1 Número 2 Número 2 Você puxa E ele Você puxa E o número 2 Tá vindo Então não é o número 2 Número 3 Tá vindo Tá vindo Número 3 Não abriu Tá vindo a argolinha Número 3 Tá sendo puxada pra cá Então não é a argolinha Número 3 Número 4 Ó Tá vindo a argolinha Número 4 Número 5 Tá vindo Número 6 Abril Número 6 Abril Então a senha é Então aqui ó Essas argolinhas aqui Essas argolinhas aqui Então é isso pessoal Até a próxima